Música Galera, sejam bem-vindos a 2Players Sandalhas de Stake, mais uma vez Pra pegar o tigre Tigre de Bengala Mas esse tigre de Bengala Meu Deus do céu Achei, o que você não viu isso? Achei, o que você não viu isso? Achei, o que eu tenho feito com Deus Eu já falo com os tigres antes Eu sei que você tem Mas sem você, eu não sou um modelo E sem um modelo, durante a semana de semana Seria uma grande evento, e não o retorno de glória Que a casa que ela comprou, tão reduzida Nem pega mais as pedras, galera Aqui Não nem Dão nada mais Eu tenho tudo, só falta os Os principais do chifão Que arma que eu tenho que matar esse tigre? Deve ser um tigre de Bengala muito louco Deixa eu ver, deixa eu ver Ai Vai que caí Cai o bagulho aqui Ai Cai Cai aqui o bagulho É Pulei Cadê? Caralho, tem o bagulho aí Como é que eu vou matar aqui? Uma K? Uma K não é difícil não O problema é foda, tem que trocar a minha K Quero trocar a minha K Como é que ela me arma? Eu gosto dessa cara do jogo aqui, não gosto muito não Vamos lá, caçar ele Ele tá por aqui Deixa eu trocar Ele manda um pouquinho Matou um tigretes Matou um tigretes Opa Vamos lá Vai ser fácil não Vamos lá Aquilo lá? Fugiu? Parece muito aqui não Fim 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 Fim